Em certa feita, Jesus contou uma parábola bem objetiva e curta, mas com um significado muito importante para a nossa vida. Ele dizia e ensinava qual é o homem que, pretendendo construir uma torre, não para primeiro e calcula se com a matéria-prima, a mão de obra e os recursos que ele tem, ele é capaz de concluir. Caso contrário, deixando a obra inacabada, ele venha a ser envergonhado. Então Jesus fala, no contexto do discipulado cristão, estabeleça metas. O que é que você quer construir? Quais são suas metas para o ano de 2024? Invista em você. Eu gostaria de ler e compartilhar com você alguns versículos de Provérbios capítulo 4. O conselho de um pai para seus filhos, de Davi para Salomão. Houve filhos, a instrução do pai, e está aí atentos para conhecer-lhes o entendimento. O versículo 3 fala assim, quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenho e único diante da minha mãe. Então ele, meu pai, me ensinava e dizia, retenha o teu coração, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. O versículo 7 e 8, na versão de King James, fala assim, o princípio fundamental do saber é, procura obter sabedoria. Onde está a sabedoria? Qual é o curso? Qual é a especialização? Como é que está o meu estudo das escrituras, a meditação na palavra de Deus? Procura obter a sabedoria. Investe todo o seu ser e tudo o que você possui para adquirir o entendimento. Dedica grande consideração, questão de valor, prioridades, a sabedoria. E ela te exaltará, abraça e ela te honrará. Continue lendo Provérbios capítulo 4. Então a pergunta é, quais são as suas metas para 2024? Invista em você. Você é a grande construção. Sua vida espiritual, seu discipulado, prepare-se. Nós precisamos de homens e mulheres, discípulos, fortes na palavra, para multiplicar, para gerar outros discípulos e o reino de Deus ser fermentado na nossa sociedade. Eu sugiro, acesse o link abaixo, curso.raibarreto.com.br Venha fazer o nosso curso Estudo Bíblico com Revelação. Você vai conhecer os quatro evangelhos e muitos outros livros.